Tudo que você me diz Eu guardo aqui no peito Tudo que eu sempre quis Era alguém bem assim Do seu jeito Fica mais um pouco Nesse momento tão louco Que só a gente sabe criar E não me diz Que tem que ir embora Te quero agora E toda hora Me chama pra cama E me pede pra ficar Até o sol raiar A chama insana Que só a gente faz Ninguém nunca vai tirar O movimento que tu faz Junto do meu corpo Eu perco quase todo o ar Me tira o fôlego E você me diz Não vai embora Porque é agora Que só melhora Me chama pra cama E me pede pra ficar Até o sol raiar A chama insana Que só a gente faz Ninguém nunca vai tirar E me pede pra ficar E me pede pra ficar Até o sol raiar A chama insana Que só a gente faz Nunca vai se apagar